Santa Lama, Santa Lama Santa Lama, Santa Lama, que merguei meu coração Uns tentam, não se sustentam, pousam, aguentam, tiram Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Desce em cima de uma galho e no meio de um banhado Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Sonhando com o bebe e andando nas nacional Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Trilheiro do motoclube, tropeiros de faxina Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Trilheiro do motoclube, tropeiros de faxina Santa Lama, Santa Lama, que nos transforma em família Amigos e companheiros, dividindo a mesma tria Santa Lama, Santa Lama, que sobre o sol vira poeira Que faz um ir essa tropa, faxina, além de ser brinheiro Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Desce em cima de uma galho e no meio de um banhado Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Sonhando com o CPM e andando nas nacional Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Trilheiro do motoclube, tropeiros de faxina Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Trilheiro do motoclube, tropeiros de faxina Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Essa tropa vai malena, tropeiros de faxina E vaguais das trilhas e estradas Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a pau Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a bala Sonhando com a CATEV e andando nas Nacionais Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a bala Brilheiro do motoclube, tropeiros, deixa vaginado Eu sou tropeiro, eu sou tropeiro, não leve a bala Parou na curva, aquela curva ali é o que tem que ficar bem embalado A polícia subiu na manha ali, não sei como ia conseguir, não ia cair de costas, Luiz Eu tava louco, eu tive nenhuma saída onde ia cair de costas Abriram outro caminho ali Tem pedrão ali, Luiz Ah, tem uma pedra, hein? Tem uma pedra, ele tem um pedrão, agora ele tirou do lado ali, né? É, é, é Mas parece que o caminho melhor ali é pra subir, é só defender uma pedra e vai embora aí, é? Tem uma pedra e vai Procura É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, é, é... Pelo amor de Deus É ali onde é que o cara está Tem que passar então É ali onde o cara está Ali onde ele está tem um carreiro Mas eu quero botar reto Ah, tu quer botar reto aí Não, 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 não A gente tá ligando um pouco de peta aqui, ó Tem que falar aí, tem que chamar o outro Depois deixa uma roda aqui Entrou, achou uma valenta aí? 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 Ali na subida eu deixei morrer E amanhã disparar E ela bateu Não sei se tu passava Acho que o melhor É descer reto aqui Os caras são esgotados Vai cair! Vai cair! Agora quem é que aguenta? O negócio é ir embora Vamos aguentar o carro Podemos ele Vai cair! Tchau, tchau.